Amorilu, eu vou para a mamãe da minha voar Perfeito, eu vou passar o meu perfume Tá lindo Deixa eu te ajudar? Pode sim A minha voar vai estar bem Uau, que linda, você ficou muito perfeita, posso te ver? A gente não vai brincar que está só o ovo, tá, Lulu? Uhul Uhul, vamos lá Bom dia, família que já chega dando like Tudo bem com vocês? No vlog de hoje a Larinha vai então procurar os ovos de Páscoa com a Lulu A nossa coelhinha linda Quem aí está muito animado, já mete o dedo no like E compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem Para a gente fazer mais caçar os ovos aqui no canal, tá bom? Você vai esconder os ovos para você e para a Lulu Eu vou esconder os ovos aqui no seu quartinho de brinquedo E quem vai encontrar os ovos? Eu e a Lulu Vocês vão encontrar os ovos? Sim Ela vai te ajudar ou você vai ajudá-la? Ela vai me ajudar Que legal Essa Lulu é muito companheira Né, Lulu? Ai, que gostoso Vai fazer um carinho nela antes? Vamos perguntar para ela se ela quer ajudar? Eu quero ajudar Ih, ela não está entendendo, né? Mas a gente vai fingir que ela entende, certo? É só uma brincadeira Coelhinha não entende o que a gente fala Larinha Então agora você sai Que eu vou esconder os ovos Daí você não pode ver Daí quando estiver pronta eu te chamo Para você ir e caçar com a Lulu Tá bom? Combinado? Então vai lá Tchau, tchau Eu vou fechar aqui a porta Vocês precisam compartilhar esse vídeo Com todo mundo que vocês conhecem Para a gente conseguir fazer outros vídeos Porque aí a gente vai saber Que vocês gostaram muito de caçar os ovos Né, Lulu? Se vocês quiserem outro vídeo com ela também Já coloca aí nos comentários O primeiro que eu vou esconder É esse amarelinho aqui, ó Ih, deixa eu ver Deixa eu ver onde eu escondo Ai, eu acho que eu vou esconder aqui dentro Se couber Ih, não cabe Deixa eu ver Onde mais eu posso esconder Tem que ser algum lugar diferente E um pouquinho mais difícil Da Larinha encontrar Já sei Vou colocar aqui, ó Dentro da fralda Da bonequinha dela Que é aquela Baby Alive, né? Prontinho Primeiro ovo tá escondido Rosinha E onde será que a mamãe esconde Esse segundo ovinho rosa? Onde vocês esconderiam? Coloca aí nos comentários Um lugar que vocês acham legal para esconder E que eu ainda não pensei Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou esconder aqui no braço desse ursinho Que ela ganhou ontem de presente E junto com esse ursinho A Larinha ganhou Sabe o que, pessoal? Ela ganhou uma máquina de fazer algodão doce Então, o próximo vídeo aqui do canal Vai ser mostrando a Larinha fazendo algodão doce Então vocês não percam E se vocês ainda não são inscritos Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Para vocês saberem assim que a gente postar esse vídeo, tá bom? Olha, vou esconder agora esse aqui Que é o roxo Onde será que eu coloco? Deixa eu ver Já sei Vou colocar com a Baby Alive Vou colocar aqui dentro da barriguinha dela, ó Ih, esse é um pouco difícil, hein? De encontrar Parece que ela tá grávida, né? Mas boneca não fica grávida Uai Amarelinho Deixa eu ver Bom, como esse Eu poderia deixar pra Lulu encontrar Eu vou colocar no chão Então vou colocar aqui, ó Dentro do carrinho de limpeza Porque aí a Lulu pode alcançar, né? Porque a Lulu não é alta Então ela não vai alcançar Se eu colocar no lugar mais alto Vou deixar bem ali, ó Tá vendo? Não dá pra ver muito Mas fica fácil da Bonitinha da minha coelhinha Encontrar, né, Lulu? E hoje eu vou esconder Cinco ovinhos, gente Porque ontem Eu usei os outros ovos Pra fazer um ovo de Páscoa gigante Vocês assistiram o vídeo? Se vocês não assistiram Volta e assiste Porque foi muito legal A Larinha chorou Porque não deu certo Mas foi bem interessante a experiência E também porque Ela viu que não precisava chorar Porque ela pôde comer o ovo Do mesmo jeito Então vamos esconder esse último aqui Deixa eu ver Onde eu posso colocar Deixa eu pensar Eu acho que eu vou esconder Aqui na cozinha dela Tá um pouco bagunçada, hein? Depois, mais tarde Eu vou arrumar a cozinha Junto com a Larinha Deixa eu ver onde eu posso colocar Eu acho que eu vou abrir aqui E vou colocar aqui Dentro do cestinho Né? Nessa aqui, ó Então eu vou deixar aqui Vou fechar Dá pra enxergar Então eu vou esconder Um pouquinho mais Vou colocar uma caixinha Aqui de pizza Na frente dele Assim Tá vendo? Daí dificulta um pouquinho, né? Vamos chamar a Larinha agora Pra você e ela Procurarem os ovinhos? Vamos? Olha que bonitinha Vamos ver se ela brinca com o pauzinho Brinca Ela gosta de brincar Com essa madeirinha aqui, ó Olha como que ela roia Pega, Lulu Ah, tá comendo? Ela tá comendo Tá com fome? Que delícia Gente, ela é muito fofa Vocês não acham? Coloca aí nos comentários Quem acha que a Lulu é muito fofa Usa a hashtag Lulu fofa Larinha Lara Lara Ai, que susto Você não respondia Vamos? Já tá pronto Você já pode procurar junto com a Lulu E a Lulu fica nesse carrinho? Fica É, porque ela gosta, será? Uhum Você já tá querendo procurar? Um recadinho muito importante pra vocês No sábado, dia 6 do 4 Nós vamos lançar algo muito, muito legal aqui no canal Algo que a gente foi fazer lá no Rio de Janeiro Lá no Instagram Que é esse aqui, ó Se você não segue, corre e segue O pessoal tá dizendo que é uma música E um clipe Será que é isso mesmo? Vamos começar a procurar Vamos, Lulu Vamos procurar Onde será que estão esses ovinhos, hein? Aqui, doida O que que tem a Lulu? Ela tá em pé, né? Fala assim, fica quietinha pra você não cair, Lulu Fica quietinha pra você não cair Fica assim Isso Pode deixar, pode deixar Ela tá curiosa Querendo ver tudo, tá? É normal Ela é um bebê E os bebês são muito curiosos Ai, que gracinha, gente O patinha É a patinha dela, né? Oi? Tudo bem? Olha isso, Lara Ela tá bem, bem agitadinha hoje, né? Pra facilitar, Larinha O que você tem que fazer É pensar antes de sair procurando Porque se você não pensar antes Você vai perder muito tempo E aí você não vai conseguir encontrar os ovinhos, entendeu? Primeiro o ovinho, Larinha Tá dentro do lugar onde você usa pra fazer comida O que que você usa pra fazer comida? Hum É aí que você usa pra fazer comida? Não Você usa Você tem que procurar em tudo, né? Procurar em tudo Olha tudo Eita, a Lulu tá querendo descer Não Pode ficar tranquila Pode ficar tranquila Eu acho que ela não vai descer, não Procurou o ovinho Ai, meu Deus Ela vai descer Pera, Lulu Desceu Lulu, você tá muito safadinha, hein? Larinha falou pra ela ficar quietinha Procura bem Dentro do armário Ó, o outro Ela vai dar um pulo A Lara tá preocupada com ela Eu tô, olha Encontrou? Iupi Isso é seu perigo Parabéns Não, 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 não Não faz, não sai Eu gostei da minha pintura do que eu fiz Ela gostou? Ela gostou Da tatuagem? Sim Mostra pro pessoal a tatuagem Que você fez ontem Olha que linda Pessoal É uma borboleta Né? Vai lá agora Vamos pro próximo? Sim O segundo ovo Está com uma bonequinha Que come Hum Qual é a boneca da Larinha Que come? Ai, que beijinho gostoso Ah, muito bem Oi Vamos pro próximo? Sim O próximo Larinha Está em um lugar onde dá banho no bebê Quer que eu segure? A Lulu vai segurar? Muito bom Eu vou segurar Tem que ficar de olho pra ver se ela vai comer aquilo ali Já achou? Que rápido Parabéns Já aqui Tudo, tudo, tudo Vai, tudo Agora O próximo Larinha Mamãe não lembra mais onde coloquei Está Sabe onde? Em um presente Que você ganhou ontem Chegou uma caixa bem grandona aqui em casa Você abriu E dentro dessa caixa tinha um brinquedão Que é onde está escondido o ovo E tinha também Uma máquina de fazer Algodão doce Você lembra Larinha O que você ganhou ontem? Que amor Ai meu Deus Como ela ama essa coelhinha Eu amo Aham E aí Qual foi o brinquedo que você ganhou ontem? Hein filha? Pensa um pouquinho antes de ficar procurando Você lembra que chegou uma caixa bem grande ontem? Você lembra? E a gente abriu juntas lá na sala? E o que que veio nessa caixa? A Larinha está pensando pessoal? A Larinha não está pensando Ela está andando de um lado para o outro E esqueceu que pensar é muito importante Eu vou te dar outra dica Era um brinquedo azul Qual que é o brinquedo azul que veio na caixa amor? Que é bem grande Pensa um pouquinho Pensa, 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 pensa É porque você não está pensando Você só está andando Como a Larinha ainda não consegue encontrar Como eu que sou a mamãe dela Posso ajudá-la? Como? Já sei Eu vou fazer mais perguntas Qual foi o brinquedo que é grande? Que é um urso que você ganhou Azul Ah Eu vou lá Enquanto a Larinha procura esse ovo Eu vou falar uma coisa com vocês Vocês sabiam que nós já estamos chegando Aos 2 milhões de inscritos aqui do canal? Não! Então se inscreva Faça parte da família da Rê Para ajudar a gente a chegar logo nesses 2 milhões Vai ser muito legal Achou o da Lulu Esse era para a Lulu procurar, sabia? E você encontrou primeiro Ai meu Deus Agora falta só o último, Larinha Que é o do urso Né? Achou? Sim Ai meu Deus Ai Muito bem Uhul Vocês conseguiram achar todos rapidinho, não é? Ah, que gostoso Parabéns para vocês duas, viu? Parabéns Bom pessoal, é isso Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Um beijo da Rê Um beijo da Lulu Um beijo da Larinha E até amanhã Tchau, tchau Tchau